Olá, meu nome é Márcia Milani, nós estamos no Rancho Au Au. Eu cuido da divulgação do Rancho Au Au, nós temos um site www.ranchowau.com.br Temos canais também no YouTube, eu e meu marido, juntamente com meu filho, a gente cuida dessa divulgação para pegar o maior número de voluntários para ajudar o rancho. Nós temos muitas necessidades, as quais falta do muro, o rancho não é murado, então os cachorros não têm condições de sair dos canis. Se estourar um canil, a minha prima tem que correr para pegar os cachorros. Temos outras necessidades também, que é a falta de água potável, a gente recolhe a água da chuva. E também uma forma de ajudar seria a ração. Oi, meu nome é Sandra, eu moro com os animais e cuido deles há mais de 10 anos. Estou aqui no Rancho Au Au já há um ano e meio. Com muitas dificuldades, estamos suprindo as necessidades hoje, a maior parte dela com a ajuda da minha família, sendo minha mãe, meu pai e meus primos e alguns amigos. Mas as necessidades cada vez mais têm se aumentado, né? Por isso que a gente tem buscado alguns outros recursos. E eu gostaria que você conhecesse comigo, a cada um deles, para eu contar mais a história e como tudo começou. Pessoal, nós aceitamos doações de vários tipos. Como os animais consomem 50 quilos de ração por dia, isso dá mais ou menos por dia 130 reais. Nós aceitamos doação em dinheiro. Nós aceitamos também a doação em espécie, no produto mesmo, a ração, que você pode estar trazendo para cá. Ou você pode estar apenas entrando em contato conosco. Nós vamos retirar no local qualquer quantidade. Nós temos dois centros, um que é na zona sul e um que é a zona leste, onde você pode estar deixando a ração. As doações. As doações também, não só a ração, a gente aceita jornal, panelas, porque os animais precisam comer. Cobertores, telhas, qualquer tipo de remédio que pode ser usado para os animais. Nós aceitamos doações de vários tipos. Pessoal, muito obrigado. Visitem nosso site www.ranchoauau.com.br Lá vocês vão ter todas as informações, vocês vão ver os animais, vocês vão ver animais, tem muitos animais bonitos que vocês podem estar contribuindo, adotando esses animais, apadrinhando os animais. Visitem o site. R$30,00 você consegue apadrinhar um animal mensalmente. O que é R$30,00 para você apadrinhar um animal? Aqui tem R$150,00, gente. Vem pra cá. Olá pessoal, VEGTV. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui visitando o rancho Au Au, aqui na região do Riacho Grande. Aproximadamente 160 cães. Quem cuida desse rancho, quem cuida desses cães é uma família com recursos próprios e eles estão precisando de ajuda. Então quem quiser adotar, um amiguinho, quem puder colaborar, doando ração, produto de limpeza, apadrinhando o cachorrinho, venham visitar, conheçam. O trabalho aqui é super sério e os cachorros precisam de muita ajuda. Então colaborem da maneira que vocês puderem, da maneira que vocês quiserem. Pode entrar no site do rancho, fazer uma doação diretamente do próprio rancho. Pode vir aqui, vocês vão conhecer o local e tudo mais. Ou caso você tenha dificuldade de se locomover, pode entrar em contato direto com o pessoal da VEGTV e fazer a doação que nós trazemos até aqui. Beleza? Obrigado, conto com vocês. Pessoal, vocês tiveram a chance de conhecer o rancho Au Au e o trabalho que eles desenvolvem aqui com seus 150 cachorros. E como todo abrigo de cães passa por enormes dificuldades. E uma das quais vocês já puderam assistir aí ao vídeo é a falta de água aqui no rancho, que é um problema muito grave. Eles constantemente estão sem água potável para beber e até a água que é usada para lavar o recinto onde eles ficam é uma água barrenta. Enfim, não é um sistema de água apropriado. Por isso fica o meu apelo, o nosso apelo para os empresários, as pessoas do ramo de construção de poços artesanais, que seja, que tentem contribuir de alguma forma, tentem através de dinheiro mesmo, de recursos materiais ou até de conhecimento, de dar o conhecimento, ajudar-nos a construir esse poço, que será de grande valia para o rancho aqui. Como vocês puderam perceber também, o rancho é um lugar aberto. Nós não temos muro aqui, por isso os cachorros ficam confinados em jaulas que não são adequadas para eles. Há uma superlotação e só através da construção de um muro circundando todo o rancho, é que nós poderíamos soltá-los e eles enfim poderiam tomar sol, tocar a grama. Melhoraria muito o bem-estar de cada um deles. A construção de um muro pode parecer algo simples, mas para um abrigo, uma ONG dotada de tão poucos recursos e que já tem que gastar com alimentação, tem que gastar com água, com remédios, a questão do muro acaba ficando sempre para o segundo plano. Por isso, novamente, vem o meu apelo aqui para que vocês empresários, construtores, cada um doando um pouquinho, certamente não fará falta no fim do mês, de bloco em bloco, para que nós consigamos construir esse muro e proporcionar aos cachorros uma vida melhor. E aí E aí E aí